Bem-vindos! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Bora lá fazer duas receitinhas para limpar colchão? A primeira você vai precisar de sal e eu já coloquei nesse recipiente uma colherzinha de sobremesa de sal. Vou colocar 50 ml de vinagre, que foi aquele liquidozinho que eu havia colocado, coloquei só mais um pouquinho, tá? De vinagre branco de álcool. 25 ml de álcool, gente, pode ser qualquer álcool que tiver aí na tua casa. Esse copinho, ele é aquele copinho de 50 ml, por isso que eu utilizei metade, tá bom? E agora nós vamos colocar o detergente que não pode faltar, duas colheres de detergente. Vamos misturar tudo muito bem. Coloca aí mais 50 ml de água, tá bom, gente? Eu gosto de limpar com essa parte amarelinha da esponja e um lencinho, tá, gente? Um lencinho umedecido, um lencinho, uma toalha de lenço, tá bom? E aí nós vamos limpar com essa parte amareladinha da esponja. Gente, limpa que é uma maravilha, sabe? Eu nunca tinha limpado, não, com a esponja. Me falaram que era bom, eu sempre limpava com paninho, sempre, né, mas nunca com a esponja. Aí eu passo a esponjinha do lado amarelo e venho com a toalha, né, e vou e retiro toda a parte que ficou úmida. Aqui é o prestobarba, né? O que a gente vai fazer com o prestobarba? Eu não sei se o colchão de vocês costuma ficar com algumas bolinhas, tá? Eu retiro com o prestobarba e sai tudo, tá? Então, prestobarba e uma esponjinha, gente, faz milagre. Limpa que é uma maravilha. Agora nós vamos para a segunda receita, que ela é tão boa quanto a primeira, tá? Duas receitinhas para você escolher e deixar o seu colchão como novo, como se ela tivesse acabado de sair da loja. Vou usar água oxigenada nessa receita, estou com o meu recipientezinho aqui e eu vou preparar agora. Ah, gente, uma observação, a água oxigenada, ela precisa ser volume 10, tá bom? Precisa ser volume 10. Ó, é 100ml, então foi metade só nesse copinho aqui, né? 50ml nesse copinho de água oxigenada volume 10, tá bom? É aquela que a gente usa para passar no medicamento, para passar no ferimento, né? Quando a gente está machucado. Coloquei mais 50ml de água, tá certo? Então, já anotaram, né? 50ml de água e 50ml de água oxigenada volume 10, né? O vidrinho vem sem. Se você não quiser usar o medidor, usa, vai na base da metade mesmo, metade do vidrinho, tá bom? E agora nós vamos colocar o detergente que não pode faltar em nenhuma limpeza, né? Principalmente de colchão, a gente não usa o sabão, pelo menos eu não uso, gente, vocês usam sabão para limpar colchão? Eu não uso sabão. Duas colheres de sopa, vou misturar tudo muito bem e eu acabei de preparar uma mistura super potente que vai tirar, gente, tira até cheiro de xixi. Se tiver colchão com xixi, tanto uma receita quanto a outra, ela vai tirar qualquer cheiro de xixi amarelo, sabe? Qualquer, quando você tem criança, né? Um animal de estimação que faz xixi na cama, então isso aqui é uma ótima opção para você usar para retirar, tá bom? E é isso, gente, é basicamente isso. Depois é só você, com o auxílio da esponjinha, como eu mostrei no primeiro vídeo, ou com uma toalhinha, né? Um lencinho, ó, já retirei todo o meu lençol e aí é só passar no colchão, tá bom? Passa em todo o colchão. Depois eu gosto de deixar ele sem a parte, sem um lençol, aquele lençolzinho com luva, né? Que a gente chama. Eu gosto de deixar ele sem para secar totalmente com as janelas todas abertas e aí fica perfeito. Não se preocupe que não vai ficar nenhum cheiro no seu colchão, ao contrário, vai ficar bem limpinho. Gostaram? Me contem aí qual das duas receitinhas que vocês mais gostaram, me contem aí, tá bom? Tô aguardando o comentário de vocês e até o próximo vídeo, não esqueçam de deixar um joinha, ajuda muito a fortificar o nosso canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.